3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Você é bem-vinda aqui A casa é sua Pode ficar Mes vazio de mim Mes vazio de mim Sobre o teu vento aqui Dove o teu trono Vem em pé Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Você é bem-vinda Essa casa é sua casa Nós queremos te ouvir Você é bem-vinda Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Que o teu nome cresça Enche este lugar Enche este lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Apareça Que o teu nome cresça Enche este lugar Enche este lugar Apareça Que o Teu nome cresça Vem incendiar Vem incendiar Essa casa é Sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é Sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Que o Teu nome cresça Enche este lugar Enche este lugar Apareça Que o Teu nome cresça Vem incendiar Vem incendiar Apareça Apareça Que o Teu nome cresça Enche este lugar Enche este lugar Apareça Que o Teu nome cresça Vem incendiar Vem incendiar Vem incendiar Essa casa é Sua casa Nós deixamos ela pra você E a Sua casa Em incendiar Amém, irmãos Amém 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 Glória a Deus